Está ok. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de apresentações no sétimo Seminário Internacional de Museografia e Arquitetura de Museus, Tecnologia e Descolonização. Meu nome é Amanda Ribeiro Carneiro, sou arquiteta e urbanista e mestrando no ProArte UFRJ. Estou coordenando a sala 2, cujo tema é identidade e reconhecimento. Hoje teremos trabalhos apresentados na seguinte ordem. O primeiro será o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso de Álvaro Cis em Chaves, Portugal, apresentado por Júlia Silva de Medeiros, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco e Fernando Diniz Moreira, PhD em Arquitetura pela University of Pennsylvania e professor associado ao quadro do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do MDU UFPE, pesquisador CNPq1D. O segundo será Modo de Expor dos Suportes Positivos ao Contexto Urbano, de Gabriela Quentop, mestrando no Programa de Pós-Graduação no Instituto de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo e Rodrigo Sartori Jabur, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná. O terceiro será Diálogos Regionais e Internacionais no Projeto para a Sede da Fundação Casa UAB no México, de Thais Pifono Oliveira, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ, na área de Concentração Patrimônio, Teoria e Crítica da Arquitetura. Ela é mestre em Arquitetura pelo PROARC e colaboradora do Grupo de Pesquisa entre Arte, Arquitetura e Paisagem. Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O quarto e último será Musealização de Patrimônio Imóvel, Biblioteca do Caraça, Minas Gerais. Será apresentado por Juliana do Amaral Leopassi, que é graduada em História na Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filipe. Ela também é técnica de Conservação e Restauro de Bens Imóveis pela Fundação de Arte Ouro Preto, Minas Gerais, e tecnóloga em Conservação e Restauro de Bens Imóveis no Instituto Federal de Minas Gerais. Ela também é pós-graduada em Museografia e Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Claretiano. Hoje trabalha no AcroArte, Conservação e Restauro no Açores. Obrigada pela atenção e boa apresentação a todos. Lembro que cada palestrante terá 10 minutos e ao final teremos espaço para perguntas no chat do YouTube. Muito obrigada e passo a palavra para que possa ser iniciada a primeira apresentação. Bom dia, vou compartilhar a tela aqui. Vou fazer a explanação do artigo meu e do professor Fernando sobre o Museu Nadia Afonso de Álvaro Cisa, em Portugal. A partir do fim do século XX, o museu assume um papel na cidade que vai além de um local de abrigo de coleção e exposição mais ligado a certas elites. E ele assume esse papel de comemoração, de intercâmbio cultural, divulgação cultural. Nesse sentido, surge também uma efervescência do turismo cultural e ele passa a ser um edifício estruturante de determinadas reabilitações urbanas. Um fenômeno que fica conhecido como Bilbao Effect por conta do exemplo da cidade de Bilbao, do Museu Guggenheim. Nesse contexto, a gente passa a ver uma arquitetura extremamente formalista e muitas vezes desconectada do contexto local, bastante imagética e apelativa. E aí a gente se pergunta como é possível garantir que esses espaços expositivos estabeleçam um diálogo sensível com a pré-existência e, ao mesmo tempo, possibilitem essas reabilitações urbanas como edifícios estruturantes que eles passam a ser. Um exemplo de quem traz isso é o arquiteto Álvaro Cisa, um arquiteto que tem tentado subverter essa lógica formalista dos edifícios e fazer um museu que seja um ícone para a cidade, ao mesmo tempo que dialogue com o contexto específico de cada local. A fenomenologia aparece como uma chave para a interpretação desses edifícios. E aí a gente vai realizar essa análise a partir da metodologia desenvolvida por Chihaz e Palasmar, buscando conceitos que foram trazidos por Norbert Schuss, com a noção de lugar, ou por Palasmar, trabalhando a experiência, a multissensorialidade, tentando fazer uma análise e mostrar como os edifícios de Cisa se relacionam com cada contexto específico. A partir disso, é preciso entender que, nesse artigo, a gente tenta se afastar um pouco da classificação de Cisa como arquiteto regionalista. Na verdade, ele apresenta uma obra que extrapola um pouco essa adaptação de formas vernaculares, como Peter Tester traz essa crítica já na tese de doutorado dele. E, na verdade, a arquitetura dele tem um cunho mais universal, sensível a cada lugar, independente de relações mais vernaculares associadas à arquitetura portuguesa. Então, é uma arquitetura que dialoga diretamente com temas que estão sendo analisados com a fenomenologia da arquitetura, como a questão do lugar, da experiência, a construção de uma atmosfera, o trabalho com a luz, uma abordagem topográfica, tecnônica do lugar. Antes de entrar na análise da experiência do edifício em si, é importante pontuar o próprio contexto de inserção desse edifício, já que é a partir disso que Cisa vai tentar construir essa arquitetura. Chaves é uma cidade portuguesa, de pequeno porte, ela fica próxima à fronteira com a Espanha. A história de Chaves remonta à construção romana, então é uma cidade bastante rica no contexto de patrimônio histórico. E aí esse museu vai se inserir justamente no reino marginal, ao mesmo tempo muito próximo ao Centro Histórico de Chaves, nessa área de reabilitação urbana, que é também a cidade onde nasceu Nadia Afonso, que é um artista português formado pela Escola de Arquitetura de Belas Artes, que assume só artes plásticas a partir de uma certa idade e ficou bastante famoso por isso. E aí esse edifício aparece no plano de reabilitação como uma das edificações estruturantes dessa reabilitação de Chaves. E aí mostrando mais da inserção desse edifício, que ele está ao mesmo tempo numa zona de transição, ele começa a aparecer características mais rurais e também bastante próximo ao sítio histórico em si. Ele está numa cota inundável, certo? E a gente vê que Cisa vai buscar esse paralelismo, o que vai resultar numa forma longitudinal do edifício, mantendo os vestígios desse sítio e elevando o edifício da cota, do chão, já que é inundável. E aí, a partir disso, a gente pode entrar na experiência do edifício em si. Acho que a primeira coisa que vem do conceito da fenomenologia, quando você começa a se aproximar do edifício, é a questão do espírito do lugar e essa tentativa de reunir o que já existe ali, de vestígio, e a relação entre a natureza e o que é presença humana nisso. O que fica muito forte é essa primeira experiência da própria Ponte Trajano, que é um monumento da cidade, essa ponte romana, vai ecoando com você à medida que você vai se aproximando do edifício. E, em tudo, esse museu vai ser uma sugestão de trajeto. A própria planta dele, bastante cumprida, é esse convite, é você estar sempre experienciando a Canelha das Longras, que é essas ruínas que o arquiteto preserva, e entendendo o que é esse gênio slot, que é um conceito que Norbert Schultz vai trazer da fenomenologia, e o que é o espírito desse lugar. O edifício, no caso, reúne isso, fundando esse novo lugar num terreno que tem um caráter marginal e resgatando essa relação entre o rio e a cidade. Quando você começa em si a experienciar esse caminho da Canelha das Longras, fica muito claro que o trabalho precisa fazer também com a memória, de tentar fazer um enraizamento de quem está experienciando isso entre os vários tempos que estão sendo trabalhados. Então, esse tempo perdido, dessa ruína, de uma antiga viela, o tempo eterno do rio, o tempo dos romanos com essa ponte que acaba sendo evocada, já que o trajeto começa lá, o tempo novo desse museu, ainda bastante imaculado pelo tempo, com esse concreto branco, liso. Então, fica também o contraste dos materiais, esse trabalho com a tectônica, o uso da própria ruína, que é mimetizada na angulação do edifício. E, em momento nenhum, apesar do comprimento do edifício, você encontra monotonia, porque ele vai trabalhando conexões e rupturas a partir desses pilares lâminas, o brise que se transforma em parapeito, esse jogo de inclinar os próprios pilares. No final desse trajeto, você tem o volume escultural do ateliê de Nadia Afonso, que é esse bloco maciço com apenas uma abertura, que ele convida à outra face do edifício, onde a gente vê esse contraste, e qual é o que Cisa estava tentando com esses pilares lâminas, e não uma solução mais simples de pilotis. É justamente criar essas salas para a paisagem que contrastam com esse volume maciço, tem aberturas nesse lado, e a própria praça coberta que ele cria criando aberturas nessas lâminas que sugerem tanto a arte geométrica de Nadia Afonso quanto o que a gente vê no início do trajeto com os arcos romanos, ao mesmo tempo essa brincadeira tectônica quando ele cria esse arco e inclina os pilares, criando uma tensão entre ruptura, e a questão da luz, que também começa a aparecer aqui, o edifício como uma escavação de sombras. Ele imagina isso como um bloco escuro e vai realizando essas aberturas e criando padrões de luz, como a gente vê fazendo na teoria de Zuntor, da fenomenologia. Finalmente, quando você acessa o edifício, você entende como, a partir dessas ideias de trabalhar com o lugar, que você também faz a mediação entre o museu, lugar de celebração, intercâmbio cultural, e o museu, o lugar de focar na exposição em si e na arte. E ele trabalha isso com soluções contrastantes de sala de exposição. Você tem essa sala de exposição com a janela em fita, longuíssima, onde a grande obra de arte é a cidade de Chaves em si, e, ao mesmo tempo, você tem locais onde o foco é a arte de Nadia Afonso. Então, você tem essa sala mais tradicional, a luz difusa do museu. Nas áreas de convivência, no foyer, no próprio auditório, você tem esse uso das inflexões do volume para colocar aberturas que possibilitam diferentes visadas sobre a paisagem. E aí, esse trajeto em si, onde essas aberturas são realizadas nas áreas públicas do museu, aqui é a longa abertura em fita, onde Chaves é a grande obra de arte, e o local da arte em si, que são as salas de exposição tradicionais. Então, dessa forma, eu acho que o que fica decisa, o ensinamento que fica, é como mediar o museu como um local de celebração e como uma edificação estruturante para a cidade, sem necessariamente apelar para uma arquitetura extremamente formalista e desconectada. Isso você vê tanto na experiência externa do edifício, nessa aproximação que a gente faz, quanto nas próprias salas de exposição, ora se abrindo para a paisagem, ora se voltando para o lugar da arte. É isso. Parabéns pela sua apresentação, Júlia. Eu passo, então, a palavra para a nossa segunda apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela? Eu acredito que a Júlia precise só parar de compartilhar a dela. Eu estou tentando aqui. Um momento. Deixa eu ver o que se eu faço. Ai, meu Deus. Eu estou um pouco enrolada aqui. Só um momento. Um momento. Um momento. Não sei se alguém tem alguma dica. Ah. Pronto. Acho que foi. Desculpa. Eu acho que ainda está compartilhando. Acho que ainda está aparecendo para a gente. Tenta voltar para o programa do Zoom. Agora foi. Agora foi. Desculpa. Obrigada. Vocês veem a tela? Bem, vou começar a apresentação. Nosso artigo é Modos de Expor dos Suportes Dispositivos ao Contexto Urbano. E é meu. E do professor Rodrigo Sartori de Abur. Esse artigo, ele busca compreender como as formas de expor passaram por modificações tais que aproximaram as obras do contexto urbano. E para isso, para fazer essa análise, nós partimos da análise e olhando para os suportes expositivos como objeto. Essa apresentação, ela está dividida em cinco partes. A primeira, pincelar o contexto. O momento de transição. Pincelar também o conceito de site específico e falar de duas experiências brasileiras. E, enfim, fazer algumas considerações finais. Em relação ao contexto, a gente achou importante aqui frisar que entender as formas de expor, antes de tudo, compreender quais os caminhos as exposições traçaram até aqui. Então, inicialmente, as primeiras formas de expor, elas se relacionavam com a nobreza. Tanto as chamadas galerias de aparato, que eram longos corredores, cujas paredes ficavam em um lado, quadros, e no outro, arcadas e janelas. Tanto os gabinetes de curiosidade e os primeiros museus, eles tinham uma relação com a nobreza. Por exemplo, os gabinetes de curiosidade, eles eram montados de objetos, de quadros, de esculturas, entre outros, e eram dispostos de forma não linear. E cada obra era vista como uma unidade autônoma. Já no século XX, com esse objetivo de minimizar as interferências visuais nas obras, o museu passa para outras formas de visualização e o que a gente conhece hoje como cubo branco. Esses museus começam a sacralizar o espaço expositivo, tentando subtrair as referências externas, isolar a obra, numa tentativa de criar uma unidade estética-estacional. O que se pretendia aí era um ambiente neutro, separado do mundo exterior, onde a arte supostamente poderia se tornar autônoma. E a partir de então, essa tipologia do cubo branco foi convencionada, digamos, como o cenário ideal para as exposições de arte moderna. Já a partir mais ou menos do segundo pós-guerra, alguns questionamentos e críticas começam a ficar mais evidentes. Por exemplo, que a concepção expositiva do cubo branco tirava as obras de um contexto histórico e social e enfatizava qualidades formais da arte em detrimento do processo artístico em si. E esse espaço sacralizado também era um modelo expositivo que tentava apagar, de certa forma, o papel ideológico e a instituição e o curador tinham na seleção e na ordenação das obras. Para exemplificar esse momento de transição, a gente selecionou cinco arquitetos que criaram cinco suportes expositivos que começam a romper com esse modelo do cubo branco, cada um na sua maneira. Então, o primeiro é o Aldo Van Eyck, da 15 Exposição Internacional de Cultura em 1966. Ele, nessa foto especificamente, usa blocos de concreto e posiciona as esculturas de uma maneira que se relacionam com características de uma cidade. O segundo selecionado, o segundo projeto selecionado por nós é do Alisson e Peter Smithson, do Casal de Smithson. E a grande questão aqui é que o museu, que era a Tate Gallery, possuiu uma arquitetura neoclássica e o casal decidiu ocultar essa arquitetura por uma parede falsa contínua em planos diagonais. E, além disso, eles criaram um labirinto cuja imersão se dava através da luz. O terceiro suporte é de Franco Albini e Franco Hell no Palácio Bianco e Palácio Rosso. E aqui tem um elemento muito importante dessa análise que é o envolvimento e a participação do público. Porque esse suporte, especificamente, ele consistia em varões que podiam ser movimentados. Então, o público podia movimentar a obra e ver as duas dimensões dessa obra. já o suporte do Carlos Scarpa, que foi para o Museu Correr em Veneza, consistia em cavaletes com um nível de detalhamento bastante alto. Mas a grande questão aqui de análise é o posicionamento desses cavaletes em relação à sala. Então, ele retira da parede essas obras, coloca essas obras no centro e mais próximas à janela numa posição perpendicular a essas paredes. Então, as obras, mesmo essas obras de pintura bidimensionais, elas ganham uma outra dimensão. E, por fim, no contexto brasileiro, chegamos aos Cavaleiros de Cristal, projetados por Lina Bobardi para o Masp no final do ano 50, que é justamente também usar essa mesma questão de liberar as obras das paredes, posicioná-las no centro, mas mais do que isso, tem algumas características muito importantes desse projeto, que é não determinar um percurso do visitante. Então, o curador, ele não determina um percurso fixo, é o próprio visitante que faz o seu caminho entre essas obras. Além disso, essas obras passam a ser vistas em um conjunto muito mais amplo e há uma continuidade visual. Mais do que os Cavaletes em si, a própria arquitetura do Masp, ela permite um diálogo entre as obras e entre o espaço urbano. Então, a transparência do vidro, tanto dos Cavaletes quanto da arquitetura do Masp, traz a cidade para dentro do museu. E aí, não dá para deixar de falar do contexto, assim, pontuar muito rapidamente, porque aqui a gente não tem muito tempo, o que seria um conceito de site-specific. Trazendo essa obra do Daniel Bohan, Within and Beyond the Frame, que aconteceu em 73 em Nova York, eu queria, digamos, trazer um objeto para mostrar um pouco desse conceito de site-specific, que seria a ideia de dialogar mesmo com o meio circundante. Nesse, especificamente, é um meio circundante físico, mas também o site-specific pode dialogar com o meio institucional, com o meio social. Então, essa obra, e as obras site-specific, elas acabam extrapolando, seja de maneira física, de maneira institucional ou social, esses limites do museu, os limites que o museu tinha para si. Então, essa obra, por exemplo, é muito clara, sai da janela do museu e ganha as ruas. E, em relação ao contexto brasileiro, nós selecionamos para análise aqui, dois eventos específicos que conceberam os espaços do museu como laboratórios experimentais e valorizaram uma rede de colaboração de autoria coletiva. O primeiro deles foi em 71, os Domingos da Criação. Aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era coordenado, dirigido pelo Frederico de Moraes na época, e consistiu em uma série de seis encontros organizados pelo próprio Frederico na área externa do museu. A cada edição, um material era escolhido como base das experimentações. Enfim, terra, tecido, papel, etc. Os princípios aqui eram o uso poético dos materiais, o exercício coletivo da criatividade, a participação do público e a defesa de um caráter performático. a arte, desde esse suporte, a gente está tentando traçar uma certa linha. E aqui ela já está na área externa do museu e está contando com a participação do espectador. E já o segundo evento brasileiro aconteceu em 72, que é o sexto Jovem Arte Contemporânea. Esse salão Jovem Arte Contemporânea já acontecia desde 67 no MAC USP, que era dirigido pelo Walter Zanini, mas o sexto já que é considerado o mais radical de todos. O objetivo aqui, apesar de não ter ido para o espaço externo do museu literalmente, mas tinha como um objetivo muito importante de enfatizar os processos artísticos, o processo de produção mais do que o objeto produzido em si. Então, tanto que o público podia, pôde ver a construção dessas obras, a exposição abriu antes de abrir da abertura de fato. Os artistas inscritos foram sorteados com lotes regulares em uma sala expositiva do MAC. Então, todo um processo de coletividade. Então, as considerações finais desse artigo, é claro, a partir dessa tentativa de traçar uma linha, de conectar esses eventos e esses suportes expositivos a essas maneiras de expor, deu para entender que existem alguns pontos-chave de aproximação da obra com o espectador e com a realidade que o circunda. Os suportes apresentados que começam a fazer esse rompimento desde a década de 70, de 50, 70, 50, 60, 70, que começam a romper com essa ideia do cubo branco e com a ideia da autonomia total da arte e começam a inserir o espectador, começam a inserir as pessoas dentro dessa exposição. Esse rompimento permite a ida da arte aos espaços públicos, essa aproximação da arte com o cotidiano. E nos espaços públicos aí é uma outra discussão que não foi esgotada, claro, nesse trabalho, mas a arte acaba ganhando novas dimensões, então os limites entre arte, arquitetura e urbanismo se tornam menos claros justamente porque há essa aproximação com a realidade e com o cotidiano. muito obrigada. Parabéns, Gabriela. Eu abro, então, a terceira apresentação. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Todos bem? tudo certo. Ok. Essa apresentação e o artigo é parte do estudo de doutorado que está em andamento sobre a investigação do local na prática contemporânea arquitetônica diante das tensões do local e do global e considerando os processos de hibridização cultural decorrente das trocas e encontros culturais. A Fundação Casa UAB apresenta oportunidade de projeto, o desafio de uma produção híbrida, como nós queremos investigar, e temos o título de águas regionais e internacionais no projeto da sede da Fundação Casa UAB. A Fundação está localizada em Oaxaca, no México, e foi criada pelo artista mexicano Bosco Sodin em 2014, tendo por objetivo promover um espaço de incentivo às artes através de programas sociais que fomentam o encontro de artistas residentes estrangeiros com as comunidades locais. A Fundação conta com dois espaços de exposição e dois espaços de residências para artistas, aqui, a Casa UAB e também a Casa Nano, que é localizada no bairro tradicional de Tóquio e expressa o apego pessoal do artista à cultura japonesa. E, por isso, o conceito filosófico de UAB sabe que é muito vinculado à questão estética de simplicidade, valorização dos materiais no seu caráter natural, isso manifesta na arquitetura, e a ausência de ornamentação. O projeto da sede do Tadauando, nós vamos tratar especificamente do Tadauando e um pavilhão de Álvaro Cisa, mas ela conta com galeria destinada à exposição, as residências dos artistas e os ateliês de produção. Além das intervenções artísticas e pavilhões que nós vemos nessas imagens. São obras de Kengoku, uma Bosco Sodio, Solano Benítez e Glória Cabral, entre outros artistas que não estão nessas imagens, mas além desses dois pavilhões mencionados. Essa parte indica o ateliê dos artistas residentes e as intervenções artísticas que estão por todo o muro. Eu falei do muro daqui de baixo, mas em toda a área do jardim dessa fundação. E o jardim é composto por diversas obras escultóricas. São estruturas de lente de arte e o caráter do site específico que já está muito incorporado nessa forma de fazer artística e também se confunde arquitetura e arte. Ora, são pavilhões, ora, são intervenções artísticas, ora, é o próprio prédio sendo arte. Outras manifestações artísticas e grande parte delas têm por inspiração os costumes locais e incentivos da educação patrimonial, como projetos musicais que são inspirados nas procissões tradicionais de locajo-axaca, com bandas de metais e percussões, além de programas de valorização cultural das comunidades. O trabalho desenvolvido por essa fundação tem produzido efeitos de incentivo das tradições e no crescimento das comunidades locais de locajo-axaca. Ocorrem oficinas de ensino e perpetuação das técnicas de artesanato, da argila, que é muito própria da região, e da construção de telhados em folhas secas, que são conhecidas como as palapas mexicanas. Com relação às premissas teóricas e aqui analisando o papel do arquiteto diante do desafio de promover um espaço de incentivo às artes, nós permeiam esse estudo o debate teórico-crítico sobre o regional e sobre os processos de trocas culturais e de educação, principalmente nas contribuições latino-americanas de Christian Fernandes Cox e de Marina Weisman e do antropólogo Nestor Garcia Canclini, além do historiador da cultura Peter Burke, muito importante também sobre esse debate do hibridismo cultural. O tema da identidade cultural nos países latino-americanos foi muito discutido à luz do conceito de regionalismo ainda na década de 80 e recebe mais fortemente a contribuição de Cox e Weisman a partir do primeiro seminário de arquitetura latino-americana. Cox defende a busca para uma arquitetura relacionada à realidade e aberta à diversidade de cada situação, encontrando no contexto integral da sociedade a inspiração material e poética da forma arquitetônica. Weisman destaca a importância da busca pelos caminhos alternativos e isso muito nos interesses aos delimitados pela sociedade global. Através de projetos que empreendem rumos inéditos, que se desenvolvem a partir do que se é nas palavras dela e do que se pode chegar a si. Para a autora, cada cultura deve estar situada com base em um sistema de pluralidade de regiões e não se pode exercer uma hegemonia ou instituir um modelo de validade universal, mas modelos mais apropriados e possíveis ao cumprimento de cada trajetória histórica. Canclini afirma que os estudos sobre hibridização transformam o modo de falar sobre a identidade cultural, sobre a diferença e sobre a desigualdade. O teórico apresenta como definição de hibridação os processos socioculturais nos quais estruturas e práticas discretas que existiam de forma separada passam a se combinar e gerar novas estruturas, novos objetos e novas práticas. Essas combinações podem ser facilmente entendidas hoje como processos de interação cultural e já não se deve pensar em práticas discretas como fontes essencialistas de identidade. Passamos por processos híbridos por todo percurso da história, ora mais homogêneos, ora mais heterogêneos, sem que nenhuma forma discreta seja de fato pura ou plenamente homogênea. No contexto do caráter umbigo da globalização, o historiador da cultura Peter Burke, ele defende que ainda é importante, é mais importante dentre as forças de resistência à cultura global, o que é mais importante que nós podemos chamar de resiliência das mentalidades locais e tradicionais. O projeto de Itadawando, ao refletirmos sobre esse tema e todo esse debate teórico e crítico, ele investiga e reinterpreta as especificidades regionais da costa de Oaxaca e é o arquiteto que interpreta, preocupado com o lugar. A obra de Itadawando é reconhecida por criar lugares arquitetônicos arquitetônicos que unem homem e natureza e despertam sensibilidades espirituais a partir dessa relação. Ando explica que procura encontrar uma lógica essencial intrínseca ao lugar de suas obras e valoriza os aspectos formais do sítio, suas características ambientais, seus padrões de vida e os costumes ancestrais. A simplicidade sofisticada da casa Oab, do próprio conceito Oab Sabe é associada a um implícito senso de ordem que ressoa nas extensas paredes lisas de concreto e na divisão dos espaços e circulações. O imenso telhado da estrutura principal é o elemento de maior aproximação com a arquitetura rural de Oaxaca e suas pré-existências em função dos materiais utilizados. As palapas também foram utilizadas no projeto de Álvaro Ciso que iremos tratar. Essas imagens são de artistas que se apropriam dos espaços das galerias juntamente com os participantes e obras que estariam em exposição ocorrem uma integração dos projetos comunitários das intervenções e das obras já expostas. O pavilhão de barro de Álvaro Ciso é o lugar que mais tem a presença da comunidade local. Ele é mais próximo da estrada e Ciso distribuiu as atividades em três volumes projetou um muro de delimitação dessas atividades coletivas mas é uma estratégia de um muro que acolhe e aproxima as pessoas que usufruem esse espaço. O pavilhão de Ciso tem por objetivo ser o espaço de ensino da técnica de manuseio da argila arte local viva às gerações nas comunidades de Waxaca e o estudo dos materiais e das técnicas de construção tradicionais foi fundamental nessa obra. Ele contou com a participação de um arquiteto local Alfonso Quinhones mexicano e foi até o escritório de Cisa para tratar sobre as técnicas de locais de construção de Waxaca. Por fim já caminhando para as considerações finais eu gostaria de refletir que diante dessas contribuições de Weissman de Conclini e de Burke nós reafirmamos identificações locais que não se confundem com identidades arraigadas em regiões delimitadas principalmente delimitadas em limites nacionais porque diante do processo de globalização ocorre essa troca o deslocamento de artistas e arquitetos e que promovem o encontro e essa interação cultural. Tal compreensão de cultura é cabível para pensar os processos criativos diversos em diferentes momentos da história. No caso em questão tem-se o desafio da participação dos arquitetos estrangeiros e artistas que se encontram em um projeto localizado no México em que é definido um programa de valorização da cultura local de Oaxaca e um conceito amplo próprio da instituição que é de identificação com a cultura do Japão. Os projetos então da Fundação Casa UAB demonstram o encontro desses arquitetos e artistas com outra cultura o exercício projetual de adaptação e de assimilação de tradições locais e ainda a dupla reação entre arquiteto ou artista e a comunidade local. Obrigada. Parabéns, Thais. Passo a palavra então para a nossa quarta e última apresentação. Olá, bom dia, pessoal. Agradeço. Primeiramente, eu vou agradecer pela oportunidade de poder apresentar e agora eu vou compartilhar a minha apresentação. Estão visualizando, né? Sim, tudo certo. Agora eu vou tentar abrir aqui. Pronto. Vou falar sobre a musealização do patrimônio imóvel, biblioteca do Caraça. e antes de a gente falar propriamente da biblioteca, é importante a gente falar sobre a importância da preservação dos bens arquitetônicos, na verdade, bens culturais no geral. Mas aqui eu vou falar mais voltado para os bens arquitetônicos. É muito importante poder preservar esses bens por conta da sua história e da memória que ela é inserida pela comunidade e a gente também tem que entender que o patrimônio edificado para que ele continue vivo, para que permaneça a história, a memória dele, ele tem que se adaptar diante das transformações socioculturais. Ou seja, uma edificação que pode ter uma funcionalidade até final do século XIX, ela pode ter outra funcionalidade após desse século. como no caso a Biblioteca do Caraça, ela foi um colégio e ela se transformou numa biblioteca, na verdade, num centro de atividades culturais e que é o primeiro térreo é um museu, o segundo é a biblioteca com o acervo que foi salvo e algumas doações da Biblioteca de Petrópolis e o terceiro é um auditório para receber eventos culturais. Então, a Biblioteca do Caraça, ela foi arruinada por um incêndio e a gente sabe que a ruína, que por mais que ela perde a sua função, ela ainda tem o seu valor, o seu valor histórico. E Brand, Cesar Brand e Harkin, eles falam da importância de se preservar a ruína por ser testemunho histórico com o vestígio do passado e o Brand, inclusive, ele fala na questão de conservar a ruína. Mas, Flávio Cassalage, ele já fala que a arquitetura, ela deve cumprir a sua função na sociedade, ou seja, ela não é só para ser algo para a gente admirar, olhar para essa arquitetura, é para ela ser útil também, ela serve para ter uma funcionalidade para com a comunidade. então agora, falar da Biblioteca do Caraça, ela faz parte do Complexo Santuário do Caraça e ele se localiza no estado de Minas Gerais, a 122 quilômetros de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, no Brasil, e para vocês verem a perspectiva de cima do santuário, tem Igreja Neogótica, aqui fica a igreja, a biblioteca, aqui são os hotéis aqui onde fica o padre e aqui é onde nós mesmos podemos visitar, lá tem e aqui é a cozinha, então dá para a gente passar o final de semana lá se quiser. Então, a importância desse santuário do Caraça, ele é tombado em nível federal, tombado é um registro nacional brasileiro e ele é tombado em nível federal, recebeu o título de reserva particular do patrimônio natural e foi declarado uma das sétimas maravilhas da Estrada Real. Estrada Real é a estrada onde, quando era império, foi criado para interiorizar do Rio de Janeiro e interiorizar pelo Brasil. E o santuário do Caraça, ele foi fundado, não tem uma data exata, e ela foi fundada posterior a 1670, inicialmente como essa imagem, a Casa do Caraça, e a utilização da biblioteca foi até 1928, porque o colégio foi desativado, porque mudaram a concepção de educação, porque antigamente era só os meninos que eram educados e tinha uma relação com a religião, essas coisas. E aí, para vocês visualizarem como é um pouco mais do Complexo Caraça, a Nossa Senhora Mãe dos Homens, a igreja, que ela tem uma importância imensa, porque ela tem uma pintura maravilhosa do mestre Ataíde, que é um artista super importante de Minas Gerais, inclusive tem aquela imagem da Santa Ceia feita pelo mestre de Ataíde, maravilhosa, que fica no interior dessa igreja, e esse nome Caraça é proveniente da paisagem que parece um rosto deitado, então é só vocês visualizarem e vocês vão ver um narizinho aqui, a boca, o queixo, então por isso Caraça é cara, é rosto, é o significado, então por isso que recebeu esse nome. E aí, o que acontece? Essa biblioteca do Caraça, antigo colégio, sofre incêndio em 1978, deduz que foi um fogareiro que começou esse incêndio, e esse incêndio só ocorreu na biblioteca, só não, ocorreu na biblioteca, e aí houve a ação do bombeiro, algumas imagens pelo equipe fotográfico do Santuário de Caraça para vocês visualizarem como ficou, e como teve uma frota de bombeiro para poder melhorar a situação, pelo menos amenizar um pouco a situação, o resultado dele, que perdeu toda a parte da madeira, então só ficou estrutura de pedra e algumas pedras no interior que tinham algumas divisões, e aí o que aconteceu? Houve uma restauração e adaptação dessa biblioteca em 1985. Quem elaborou foi o Rodrigo Menicone, que foi meu professor, então eu tive esse privilégio de poder entrevistar ele, de poder acessar o projeto dele. E aí foi um projeto do IFAM, o IFAM, que é uma instituição de patrimônio nacional do Brasil, o IEFA é estadual de Minas Gerais com a parceria da Fundação Roberto Marinho, que puderam colocar em prática esse projeto. Esse projeto ele visava, como eu falei anteriormente, atividades culturais, o museu, a biblioteca e o centro de convenções. Demorou em torno de cinco anos, houve uma pausa no meio do caminho, mas foi em torno de cinco anos, e o interessante dessa restauração é que, desse projeto, na verdade, restaurou a ruína, a estrutura, e foi inserida uma unidade autônoma e independente dentro da ruína. Nas próximas slides vocês vão visualizar melhor isso. é aqui o resultado do projeto. Eles pensam, eles criaram uma estrutura, como eles falam, como pano de vidro no interior da ruína para criar essa volumetria e poder também poder reutilizar esse espaço. Essa área que está em ruína, que não houve, não houve essa ampliação do pano de vidro, resultou, como ele desabou, resultou em deixar assim para mostrar como vestígio do incêndio, da destruição do incêndio. Outra foto para vocês visualizarem a volumetria e do espaço. O interessante dessa construção é esse pano de vidro, e esse pano de vidro ele faz com que no interior, quando a gente está dentro dessa biblioteca, a gente consegue visualizar muito bem o lado de fora e a intenção é fazer uma relação da parte de dentro com a parte de fora para a gente ter uma... Ele fala da impenetração do espaço interno e externo. E o pé direito ele é triplo com escada, ou seja, não há uma divisão de partimento, a gente que está no terceiro andar, a gente consegue olhar para o térreo é um espaço mais amplo e houve outras técnicas modernas que foi esse concreto liso no interior para criar uma estrutura. Outra foto para vocês verem um pano de vidro aqui dá para enxergar as escadas e o pé direito triplo. Então, essa musealização ela fala por que foi importante a musealização dessa ruína, pois, antes de ocorrer o projeto, houve uma necessidade da comunidade de dar essa nova vida à ruína. Eles reclamaram de fazer algo com a ruína e a ruína sim é um testemunho histórico, mas por conta das suas características peculiares e pela perspectiva do carçalagem, de a gente inserir uma nova função à ruína, a gente poderia criar novos significados, novas experiências, novas memórias, ou seja, dar vida ao patrimônio e por isso que a musealização é bastante importante nesse caso e eu acredito que na maioria dos casos das ruínas para a gente poder permanecer a memória do local. É algumas fotos do museu para vocês visualizarem como ficou no interior que são todos os objetos de antigamente, do colégio, dessas coisas, tem cama, um monte de coisa, ferro, tem tudo que vocês imaginarem. E, por fim, a musealização nas palavras de Marília Xavier Cury, que ela aborda a Guarnieri, basicamente é um processo que integra preservação e comunicação, isso porque, como lembra a autora, a documentalidade refere-se a ensinar algo, o potencial do objeto museológico de ensinar algo a, logicamente, alguém. Como testemunho, o objeto deve ser preservado, preservar para ensinar, preservar para comunicar. É isso, muito obrigada. Parabéns, Juliana, pela sua apresentação. Eu acho muito importante todas as reflexões que foram levantadas aqui hoje e nós podemos perceber que a relação entre material e material, entre exterior e exterior, como ele provoca essa experiência no usuário, principalmente o impacto que ele faz no usuário e onde está inserido esse objeto arquitetônico, provocando mesmo essas pessoas através dos seus sentidos. E também, como essas experimentações, essa observação do comportamento do usuário, ela lida com o rompimento de padrões e também, por fim, ela acaba inserindo e aproximando esse público. Também, o papel, qual seria o papel do arquiteto, criando esses modelos apropriados para cada realidade? É uma questão que nós podemos levantar aqui. E, por fim, como tratar esses espaços de ruína através do processo de musealização após uma tragédia? Também é um grande desafio. Por isso, eu parabenizo mais uma vez a apresentação de vocês e eu queria deixar uma pergunta antes de abrirmos para as perguntas do YouTube para cada um de vocês. Qual é o maior desafio do arquiteto como mediador nos espaços de arte no contexto de cada trabalho? Vocês poderiam me responder? Vou deixar mais uma vez, vou perguntar mais uma vez para fixar. Qual é o maior desafio do arquiteto como mediador nos espaços de arte no contexto de cada trabalho? Posso começar? Já que aproveitando que já não está desativado o microfone, primeiro, eu tenho que lembrar que eu não sou arquiteta, sou restauradora, então, é um ramo um pouco diferente, mas eu acho que o maior desafio do arquiteto na ruína propriamente é você permanecer historicamente a ruína, então, sem ter que intervir de uma forma tão drástica de perder suas características. Então, nesse caso, a ruína, ela se manteve a parte das pedras, não houve uma interferência muito drástica sobre ela, porque não houve uma estrutura que encostasse ou que tivesse uma interferência na matéria e também não descaracterizou a região, porque também, assim, a gente tem que pensar que a arquitetura não é propriamente só a arquitetura, é o seu espaço, então, tem que pensar não só na arquitetura, tem que pensar no seu espaço, além da comunidade, porque a gente também tem que reconhecer que para que aquele patrimônio continue, para que ele seja preservado, para que ele tenha memória, ele tem que ser pensado também em conjunto com a comunidade. Obrigada, mais alguém? eu acho que eu posso também comentar, eu entendo no caso, como eu apresentei, no caso do mediador, o arquiteto como mediador, atualmente, eu entendo o maior desafio a interpretação desse lugar, principalmente porque a gente trabalha muito com essa atenção do local em que a obra está inserida, mas também com esses efeitos de identificações globais, então é importante o arquiteto que consegue interpretar essa demanda, ele está dialogando com a cultura local, mas também com uma cultura arquitetônica mais ampla, então ao mesmo tempo que a gente consegue perceber a influência da, por exemplo, no caso que eu apresentei, a influência da região de Oaxaca naquela obra, você vê o Tadauando ali, você consegue perceber o Álvaro Cisa ali, então eu acho a beleza da arquitetura nesses casos, ele é mediador, mas ao mesmo tempo que responde ao que aquele sítio coloca diante dele, ele também se faz presente, ele não passa a desperceber, eu acho que esse é o desafio. Obrigada. Um, dois desafios, acho que eu posso falar agora um pouco assim, concordando com isso e colocando que num caso específico dos sítios históricos, que é o caso do museu que eu analisei de Álvaro Cisa, precisa ser uma resposta moderna do seu tempo, porque você não pode tentar falsear isso e ao mesmo tempo conciliar com esses desafios que é respeitar essas camadas, esses vestígios de últimos momentos. Então, é um diálogo bem complicado que envolve vários fatores também e tudo mais. Então, acho que é um pouco isso, esse ser global, ser local, ser moderno e ao mesmo tempo ser uma resposta contextual que respeite as pré-existências e que não macule esse ambiente histórico, digamos assim. Então, acho que é esse o maior desafio para mim. Eu acho que podemos ir agora, trazendo um pouquinho mais para a arquitetura de exposições, nós falamos bastante dos suportes de expositivos, então o papel do arquiteto é, digamos, mediar essa comunicação ou esse momento de encontro da obra, que é toda a produção do artista, com o público. Então, quando um arquiteto projeta um suporte expositivo ou um espaço expositivo, ele está justamente pensando nesse momento que é um momento crucial, que é quando a obra se torna pública. Então, é um desafio conseguir conciliar essas várias camadas, que é a camada da obra do artista, da questão curatorial, de, enfim, quando você trabalha com instituição, também a camada institucional, com essa camada de percepção do público e como esse público pode participar da obra e o que essa obra tem a oferecer, digamos, o que essa obra, como essa obra pode ser melhor apresentada. O arquiteto fica... Posso comentar rapidinho, só? Achei muito pertinente essa pergunta, ainda mais para a área da arquitetura. Então, essa questão da mediação, como a Gabriela comentou, como a Thais comentou, eu acho que é fundamental ir pensar na ideia de que o entendimento sobre espaços como museus, entendendo exposições ou suportes, ele deve ser pensado hoje de uma maneira muito mais... Em vários campos disciplinares, não só restringindo a arquitetura, mas tentando entender o arquiteto como alguém que media essa conversa com o historiador, com o historiador da arte. Então, eu acho que tem esse processo como conservar o restaurador das obras, entendendo também o espaço dentro de um cuidado com a própria característica material da obra. Em relação à ruína, eu achei superinteressante a experiência do Caraças, eu vejo como uma experiência de virada do entendimento do patrimônio no Brasil, nessas questões no panorama brasileiro, de como lidar com uma estrutura que tem lá suas marcas do tempo, dentro de uma tradição anterior brasileira que muitas vezes prezava por uma ideia de unidade estilística ou de um retorno a um passado. Então, eu acho que essa experiência do Caraças é muito importante nesse debate brasileiro, da década de 80 e 90, desse processo de uma nova compreensão sobre a atuação do arquiteto e a atuação da restauração. é isso. Muito obrigada a todos, eu espero que a gente possa se encontrar novamente numa próxima oportunidade para continuar essa discussão, porque não acaba por aqui e eu achei muito interessante na resposta de cada um de vocês a questão da interdisciplinaridade, perceber que o arquiteto não atua sozinho e o arquiteto também se perceber como usuário. Eu acho que é uma questão que às vezes nos foge, eu acabo passando um pouco essa preocupação do olhar terceiro, ele não se insere muitas vezes nesse espaço e como isso faz toda a diferença, como nós podemos observar em cada um desses trabalhos. Então, também essa seria a minha resposta para essa pergunta, o arquiteto se colocando como usuário. Agora eu vou olhar aqui no YouTube, parece que nós não temos perguntas, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por todas as apresentações, eu acredito que essas questões, elas foram fundamentais para a construção de reflexões que contribuíram muito no nosso processo de profissionais, estudantes e principalmente cidadãos. Então, eu agradeço mais uma vez, desejo a todos um bom dia, bom dia, e também deixo o convite para a mesa redonda que vai acontecer meio dia e meia daqui a pouquinho, para continuarmos refletindo, debatendo, e mais uma vez muito obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada a todos. Obrigada. Nossa, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto